olá meninas voltamos para nossa aula número 2 a continuação vamos colocar um adesivo lindo de renda nessa unha e eu tô aqui ó com adesivo olha que lindo quer adquirir esse adesivo então acesse a página do ateliê mundo das unhas que tem lá adesivos de renda e está na promoção em então não perca tempo corra acesse a página e adquira o seu adesivo a meninas um recadinho querem adquirir essa película aqui ó acesse a tábua tá cartões o link dela vai estar disponível aqui na descrição do canal tá bom acesse ela tá bota é super gente fina faz o modelo que você quiser faz modelos personalizados eu adoro comprar os cartões com ela mas vamos lá olha eu tenho aqui uma caixinha de leite tá que eu vou usar a minha lixinha olha só a gente improvisando lixinha vamos cortar ao meio cortar não né fazer uma marcação vou usar a minha espátula aí a gente faz uma marcação melhor pra gente dividir os dois dedinhos é lógico que vocês podem fazer uma marcação menor tá isso aqui é pra ficar bem assim bem visualizado e os pincéis que a gente não utilizar para fazer aquela decoração é o pincel 422 da condor número 0 adaptado tá o pincel 402 00 da condor tá o meu queridinho adoro esse pincel e um boleador a gente vai precisar de um boleador e apenas tinta de tecido branca a gente vai umedecer a tinta de que forma que ela já pega vasilhinha com água fundo do pincel deixa cair duas gotinhas de duas a três gotinhas com água e mexe no nome meleca muito aqui dentro da tampinha não tá meninas ó ou pra você não deixar sua tinta aberta você pode colocar em cima de um outro pedacinho de caixa de leite um recipiente pra você não ficar com a tinta aberta mas como vai ser rapidinho tá eu vou deixar aqui na tampinha mesmo e eu vou começar utilizando o pincel 422 tá vamos mergulhar o pincel todo na tinta levantar e limpar na lateral da tampinha vou fazer um tracinho em qualquer lugar tá tá do meu adesivo e eu vou repetir o traço do outro lado tá bom vamos lá ó um tracinho para fazer a divisória agora todo o restante da decoração é feita com pincel 402 vamos começar fazendo as flores de vírgula duas vírgulazinhas ó como se fosse dois dois parentes bem pequenininho tá mantém a tinta do ladinho bem pertinho de você e a gente vai fechando aonde tiver aberto ó a gente fecha colocando outra vírgulazinha ó tá vendo aqui ó ficou aberto aqui essa lateral a gente puxa outra vírgulazinha do lado de cá também pronto a gente já fez a nossa primeira florzinha vamos repetir uma deste lado e outra do outro lado vamos lá E agora a gente vai puxar as folhinhas, olha Como é que eu vou fazer a folhinha? Eu vou fazer a folhinha aberta embaixo e fechada em cima Então eu vou fazer ela grandona aqui em cima, ó A gente vai puxar um parênteses, ó, para cima Só que eu vou abrir na parte de baixo, ó E fechar lá em cima, tá? É uma folhinha vazada Tá bom? De novo, ó Aberto lá embaixo, a gente puxa como se fosse um tio, tá? Abre lá embaixo, fecha lá em cima, tá? Só que menorzinho, ó, bem pequenininho, ó Tá? Vamos lá E agora a gente vai fazer a decoração na parte de baixo, tá? Eu vou começar por essa flor aqui do meio, ó A gente vai puxar uma voltinha, ó, para baixo, ó Gordinha, tá? Não precisa fechar toda essa voltinha, não De novo, mais uma Tchau, tchau 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 Olha lá Passei o extra brilho Aguardo a secagem para a gente fazer a retirada Bom, meninas, olha O adesivo já está pronto Inclusive eu fiz mais dois modelinhos Porque a gente vai colocar no dedo médio e no dedo anelar Vamos com o auxílio da espátula aqui, ó Empurrar, tá? Ah, o tempo para você aguardar a secagem, meninas Em torno de 30 minutos, 30, 40 minutos Então, eu recomendo a vocês Que antes de iniciar o processo de esmaltação e cutilagem Vocês façam o adesivo primeiro, tá bom? Ó, estou retirando o adesivo, tá vendo? Sai inteirinho, ó Completamente inteirinho, ó Tá vendo? Pronto, retirei, tá? Separa também aí, meninas, um palitinho Com o algodãozinho enrolado na ponta, tá? Embebidado em água E agora, ó Com o auxílio de uma tesourinha Ou até mesmo do alicate Do próprio alicate Pra quem tiver mais destreza, né? A gente corta, ó Tudo que é excedente Essa parte externa aqui, ó Do adesivo Com muito cuidadinho, tá? Eu sei que vocês têm mãozinhas delicadas, ó Tira o excesso Colocar nesse dedinho aqui, ó Com o auxílio do palitinho, tá? E o algodão, tá? A gente vai molhar a parte de baixo Porque é uma rendinha, tá? Ó Eu vou umedecer com água primeiro Por que com água? Porque se eu jogar diretamente o extra brilho E de repente eu colar errado Eu não vou conseguir retirar esse adesivo, tá? Vamos fixar, ó A florzinha do meio Essa florzinha aqui, ó Bem no meio Bem no centro da unha, tá? Vamos lá, ó Tá bom? Tudo que sobrar A gente vai cortar, ó Devagarinho Ajeita o adesivo Aperta com a mãozinha Passa o dedinho Pode usar até o auxílio do palito, ó Pra esticar bem, tá? Ó Você pode utilizar o alicate Pra cortar o excesso Pronto E depois a gente vai finalizar Passando o extra brilho, tá bom? Vamos ao outro? Vamos ao outro Pronto, meninas Olha que lindinho que ficou O adesivo de rindinha na ponta da unha E agora A gente finaliza passando o extra brilho Vamos lá? Bom, meninas Tá aqui o resultado da minha unha já finalizada Eu espero que vocês tenham gostado Ficou linda, né? Coloquei umas pedrarias E fiz uma borboletinha Em cada dedo anelar, tá bom? Quer aprender como é que faz Essa borboletinha de carga dupla? Ah Acesse a página do Ateliê Mundo das Enx E deixe o seu curtir Tá lá Vou explicar tudo em passo a passo Material Os pincéis, tá bom? E é isso aí, meninas Vejo vocês no próximo vídeo Bye Tchau Tchau Tchau